Olá pessoal, tudo bem? Deixe seu comentário, pois, ele é muito importante, e sejam muito bem-vindos ao canal. A cantora Simone Mendes compartilhou mais detalhes sobre sua carreira solo em seu canal no YouTube. Após a pausa necessária para se reorganizar, a celebridade compartilhou suas expectativas com seus fãs. Eu tenho um amor e um carinho enorme por tudo que eu vivi dentro desses 30 anos junto com a minha irmã. Como todo mundo tem um ciclo na vida. Acredito que os ciclos se iniciam e se encerram, e assim aconteceu comigo e minha irmã, mas a parte boa disso tudo é nós estamos felizes com as nossas escolhas, comentou. A cantora também admitiu que raramente participava na seleção das faixas, mas isso agora mudou. Eu nunca havia parado para me dedicar a escolher um repertório. As vezes que eu participei com a Cimaria de repertório foi esporadicamente. Dessa vez eu estou participando de tudo, disparou. Simone comentou sobre a gravação de seu novo DVD e confirmou que tem shows agendados na reta final do ano. Tem muita coisa boa já marcada, confessou. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.